Os sonhos de Deus Do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe abraça Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe abraça Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Os sonhos de Deus são maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe abraça Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe abraça Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Deus, acredito sim Acredito sim, acredito sim Acredito sim, que Deus vai fazer O impossível em meu viver Deus vai cumprir os seus Deus vai cumprir os seus outros Acredito sim, acredito sim Acredito sim, que Deus vai cumprir os seus Em meu viver O impossível Deus vai fazer